Papai, cadê a pitiuleca? Hein? É, pitiuleca, eu gosto de balançar, é Ih, eu gosto de balançar, vamos balançar Ai, que gostoso, essa bagunça Que bagunça gostosa, papai Pitiuleca Pitiuleca Olha, eu balanço sozinha Eu fico o dia inteiro balançando, se deixar Pitiuleca É É, neném É Você vai virar de ponta cabeça a qualquer hora, hein É Ela fica na escolinha o dia inteiro balançando sozinha Pitiuleca Ó, ficou balançando e assobiando, né Pitiuleca Que força Pitiuleca Pitiuleca Baguncinha Pitiuleca 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 Gostosa Pitiuleca Que bagunça Pitiuleca 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 Pitiuleca